Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Camila. No vídeo de hoje eu vou falar sobre mistura de cores, como você vai misturar cores diferentes e chegar num determinado tom, e também vou falar um pouco sobre teoria das cores. Antes de mais nada, já quero pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês ainda não forem inscritos, e acionar o sininho das notificações, pra não perder mais nenhum vídeo. Esse vídeo faz parte de uma série de vídeos de introdução à aquarela pra iniciantes, então aciona o sininho pra não perder mais os próximos vídeos que ainda vão sair, hein, que tá muito legal essa série. Você já deve ter ouvido falar de cores primárias. Essas cores são magenta, o amarelo e o azul. No caso, o vermelho, ele já é um magenta ali, um misturado com amarelo pra formar o vermelho. Eu não tenho magenta, mas eu vou usar o vermelho pra fazer todas essas misturas, e mesmo assim eu vou conseguir chegar no resultado, nos tons que eu quero. Mas se você tiver o magenta, é melhor ainda. Então a partir dessas cores, a gente consegue fazer todas as outras cores. Então bora que eu vou mostrar tudo pra vocês agora. Então gente, como eu falei pra vocês, eu vou usar essas três cores. Eu não tenho magenta, a magenta seria o mais indicado, porque eles têm uma cor primária, o vermelho já não é uma cor tão pura assim. E cores primárias são cores puras, né, a partir delas a gente consegue fazer as cores secundárias. Então o vermelho já seria uma mistura ali do magenta com amarelo e tal. Mas mesmo assim, eu consigo chegar em resultados muito bons ali nas misturas, usando o vermelho. Então a primeira mistura que eu vou fazer é com vermelho e um pouco de amarelo. Aí eu vou chegar no laranja. Gostei que colocar um pouquinho mais de vermelho. A segunda mistura é do amarelo com azul. Vou fazer verde. E azul. Com vermelho. Chego no tom de roxo. Caso você queira fazer um marrom pra misturar, pra pintar pele, você pega um pouquinho do laranja, né, que é o vermelho com o amarelo. E aí adiciona um pouquinho de azul. E você vai conseguir chegar. E você vai dosando a quantidade de pigmento nessa mistura. E aqui a gente tem o marrom. Tá vendo? E se você quiser clarear a mistura, é só você colocar mais água. Como a tinta é transparente, então, cada vez que você adicionar mais água, você consegue uma mistura mais clara. E conforme você queira dar ali uma tonalidade mais forte, mais saturada, é só colocar menos água, que você consegue ali um tom bem vivo. Se eu quiser escurecer esse verde, olha, é só colocar um pouquinho mais de azul, aí você consegue uma outra tonalidade de verde. Então, esses são alguns exemplos de mistura de cores que vocês podem fazer. Essas são as cores primárias. E essas daqui são as secundárias, que é o resultado da soma de duas cores primárias. Então, como a gente pode ver aqui nesse livro, que é mais fácil pra mostrar pra vocês o círculo cromático, a gente pode ver que existem as cores... Que aqui estão as cores primárias, as secundárias e as terciárias, que é a mistura das cores secundárias com alguma cor primária. Elas vão formar as cores terciárias. Aqui, a gente tem cores opostas, que são chamadas de cores complementares. Por exemplo, esse vermelho é o oposto desse verde. Então, o vermelho e o verde são cores complementares. Aqui, nesse círculo onde as cores são mais frias, a gente também pode ver, olha, que o laranja é o oposto desse azul. Então, são cores complementares. A união dessas duas cores, ela vai fazer um tom bem escuro, quase preto. E elas são muito usadas na pintura quando a gente quer dar um contraste maior entre as cores. E as cores próximas uma da outra, por exemplo, o vermelho com laranja, são chamadas de cores análogas. E também a gente tem a diferença dos tons mais quentes pros tons mais frios. Por exemplo, o vermelho, laranja, amarelo, são tons mais quentes, mais vibrantes. O azul, o roxo, são tons mais frios. Geralmente, também, tons mais frios são usados pra fazer o fundo de uma paisagem que tá mais distante. E essas cores, elas também são classificadas de acordo com a temperatura. A gente tem essas cores mais quentes, que são amarelo, vermelho, até o vermelho arroxeado entra ali nas cores mais quentes. E as cores mais frias são azul, roxo e alguns tons de verde também. Geralmente, as cores mais frias vão trazer um ar de mais tranquilidade, uma atmosfera mais calma. Elas também podem ser usadas no fundo ou também pra mostrar uma paisagem que tá mais distante, como nessa pintura aqui. E a gente usa os tons mais quentes pra trazer as cores, pra dar mais destaque pra alguma coisa. Pode ser alguma coisa que você quer botar mais na frente, quer trazer mais vida, quer chamar mais atenção pra aquele ponto. Então, você pode usar uma cor mais vibrante. Nessa pintura aqui, a gente vê bem que os elementos que tão mais atrás têm cores mais frias. E os elementos que tão mais na frente têm cores mais vibrantes, cores mais quentes. Então, eu vou mostrar aí pra vocês uma pintura que eu fiz. E eu pintei, né, umedeci primeiro a folha pra poder pintar o fundo de uma maneira que ficasse mais uniforme e tal. Como até já falei no outro vídeo que já saiu aí, de como aplicar a aquarela, que eu passei a noção aí pra vocês das técnicas de aquarela também. E nessa pintura aí que eu tô fazendo, né, eu comecei... A ideia era fazer vários montes, assim, vários morros, sabe? E os morros de trás, eu fiz com uma cor mais fria. É um azul meio acinzentado, que eu fiz com uma mistura bem diluída mesmo, com bastante água. Mas o importante é ressaltar aqui, eu esperei o fundo secar bastante. Na verdade, eu sequei com secador mesmo. Esperei ficar bem sequinho, pra poder fazer essa camada aí do morro. Entre uma camada e outra, eu sempre usava o secador pra secar, porque senão não dá certo, gente. Senão, uma camada vai misturar com a outra, esses morros, assim, o contorno deles não vai ficar perfeitinho, assim, certinho. Vai misturar, vai ficar uma coisa. Vai fazer uma mistureba danada com as camadas de baixo e não vai dar certo. Eu fui usando esse conceito de trazer as cores mais vibrantes, mais saturadas, pra frente. Pra mostrar que esses morros aí que estão com esse tom mais alaranjado, eles estão mais na frente. E aqueles que estão com um tom mais azul, acinzentado, até mesmo roxo, estão mais distantes e que quase não dá pra ver direito, entendeu? Tchau, tchau, tchau. Eu fiz também umas árvores, usei um pincel mais fino, com a tinta bem mais concentrada. Esperei secar também a outra camada pra poder fazer essas árvores, porque senão não dá certo, fica tudo borrado. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo falando sobre teoria de cores e mistura das cores. Se inscreva no canal e não esquece de acionar lá o sininho pra você receber aí a notificação do próximo vídeo que vai sair dessa série que eu tô fazendo com esses vídeos de introdução à aquarela pra iniciantes. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Gente, os passarinhos começam a gritar na hora que eu tô falando. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho